Deus não rejeita a oração, oração é alimento, nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento, basta somente esperar o que Deus irá fazer, quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando, então louve, sempre mente louve, está chorando louve, não importa louve, seu louvor invade o céu, Deus vai na frente quebrando as correntes, tirando os espinhos, dando ódio aos anjos para contigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar, Ele trabalha para quem nele confia de noite ou de dia, pega a sua mão que a bênção chegou, começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Tchau para todos!